Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR dessa segunda-feira, 9 de outubro. E a gente vai direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Kenube, que tem mais detalhes sobre a agenda do presidente Michel Temer para o dia de hoje. Oi, Mara, bom dia para você. Bom dia para você também, Carla. Bom dia a todos. Olha, nesta segunda-feira aqui no Palácio do Planalto, agora pela manhã, o presidente Michel Temer se reúne com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfaz. Em seguida, com o ministro da Educação, Mendonça Filho. E à tarde, Michel Temer tem reunião com o senador do Mato Grosso, José Medeiros. Bom, e em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o presidente Michel Temer concedeu a Ordem Nacional do Mérito à professora Helle de Abreu Silva Batista, que morreu no incêndio na creche de Janaúba, em Minas Gerais. A homenagem é concedida, essa homenagem é concedida a pessoas que deram exemplos de dedicação e também serviços ao país e à sociedade brasileira. A professora Helle Batista sacrificou a própria vida para salvar os seus alunos do incêndio, num ato aí que comoveu o país. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lamentou o ocorrido com as crianças de Janaúba e expressou solidariedade às famílias das vítimas. Volto com você, Carla. Obrigada, Mara, pelas suas informações. O Banco Central divulgou há pouco o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação para este ano teve uma leve alteração e passou de 2,95 para 2,98%. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final deste ano. A projeção de crescimento da economia continua em 0,7%. E a Receita Federal liberou a consulta ao quinto lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. O dinheiro vai estar disponível no dia 16. A correção ficará próxima a 5%. Declarações dos exercícios de 2008 a 2016, retidas na Malha Fina, também estão no lote. A consulta poderá ser feita na página da Receita na internet ou no telefone 146. Turistas e moradores de Belém, no Pará, podem agora ver e apreciar de perto várias espécies de animais típicos da Amazônia. O aquário Jax Uber foi reaberto ao público. Depois de mais de 10 anos fechado, passando por reformas, o aquário Jax Uber, em Belém, no Pará, reabriu as portas. O espaço faz parte do Museu Emílio Gueldi, que completou 151 anos nesta sexta-feira e é considerado o segundo maior museu natural do Brasil. O público gostou da reabertura do aquário, que reúne um pouco da diversidade da Amazônia. Isso seria muito interessante para as pessoas de fora conhecerem a diversidade, a biodiversidade que temos aqui na Amazônia. Os peixes, esse aquário aqui, muito bom para pesquisas. Originalmente inaugurado em 1911, o aquário Jax Uber é o mais antigo aquário público do Brasil. É possível ver nele 28 tipos diferentes de peixes do bioma amazônico, como o tambaqui e a arraia rajada, peixes de água doce que só existem na região. Eu achei muito bonito, eu gostei muito. Além dos peixes, o aquário Jax Uber exibe serpentes características da Amazônia, como a sucuri e a jiboia. Para mim está sendo uma novidade ver a qualidade do aquário que tem aqui. Acho muito importante essa abertura para a população. Eu acho que a população tem que ter acesso a todo tipo de cultura, principalmente a nossa cultura. O aquário Jax Uber é adaptado para receber exclusivamente animais da Amazônia. É uma forma de valorizar a cultura da região e as tradições indígena e cabocla, que estão nas raízes da população local. Não é apenas só exibir o peixe vivo, mas também repassar para a população a necessidade dela preservar, a necessidade dela ser responsável também por esse acervo, se apropriar dessa natureza que é dela e ajudar a natureza a se reproduzir. Vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o aquário Jax Uber também promove ações de educação ambiental. Normalmente são animais que são vítimas de tráfico, de criação ilegal, os animais são resgatados ou apreendidos e são trazidos para cá pelos órgãos ambientais. Então esse animal passa por uma quarentena, ele é avaliado, alguns podem ser reintroduzidos na natureza e outros não. Então eles ficam para exibição para o público. Nesta primeira etapa de reabertura, o aquário Jax Uber vai funcionar entre as quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 11h30 da manhã e das 3h às 5h da tarde. Mas a tendência é ampliar o atendimento ao público a partir de um convênio firmado entre o Museu Emílio Guilde e as centrais elétricas do Pará. Já nos garantiu recursos da ordem de 300 mil reais para a gente poder fazer a manutenção desse espaço, para poder fazer ainda mais melhorias nesse espaço. Então estamos contando também com isso para poder termos, quem sabe, num espaço curto de tempo, a gente ter um ambiente ainda melhor e com um provimento melhor de informações e de monitoria, quem sabe abrindo também aos finais de semana e feriados. Está aí um passeio imperdível. Bem, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.